E o Killing vai trazer as novidades, no primeiro dia, no cargo, a primeira ministra do Reino Unido, Lestruss. Bom dia, Killing. Bom dia, Megali, Sheila, Carly e a todos que nos acompanham. Logo cedo, a Lestruss já fez uma reunião com os novos ministros do seu governo e o braço direito dela, o ministro da Economia, o segundo cargo mais importante na política britânica, é o Quasi Coateng, filho de angolanos. Pela primeira vez, o Reino Unido terá um ministro da Economia negro. Logo depois, ela foi ao parlamento, está a caminho do parlamento, porque já já acontece a famosa sabati, nas quartas-feiras será a primeira vez que ela vai enfrentar o parlamento britânico como chefe de governo, tem muitas perguntas a serem respondidas, vai enfrentar oposição e vai precisar detalhar alguns planos de seu governo. Ontem, no discurso que ela fez em frente a 10 Downing Streets, disse que tem três prioridades. A retomada econômica por meio do corte de impostos e algumas reformas, combater a crise energética e também investir mais no Sistema Público de Saúde, o NHS, que é o SUS britânico. Ela também conversou com alguns líderes mundiais e o primeiro líder mundial com quem ela conversou foi Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia. Ela reiterou todo o apoio do Reino Unido, tanto militar quanto financeiro, e disse que o Ocidente não vai ser inibido pelo Putin, que usa gás como arma de guerra. O Vladimir Putin, ele deu hoje uma declaração pública sobre Lístras, disse que a escolha dela não foi democrática, apenas filiados do Partido Conservador que votaram. Vale destacar que as eleições na Rússia também são bastante contestadas. E por aqui é um regime parlamentarista. O Putin conhece muito bem como funciona o sistema por aqui, mas é claro que ele jogou para o seu público. Como é um sistema parlamentarista, as pessoas votam na legenda e o líder da legenda é o primeiro-ministro do Reino Unido. Como Boris Johnson renunciou antes de terminar o mandato de cinco anos, a legenda elegeu uma nova líder e a Lístras agora é, consequentemente, a premier britânica. Ela também conversou com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Historicamente, os Estados Unidos são o principal aliado do Reino Unido. Nessa conversa, a Lístras disse que o foco foi a economia, os desafios pela frente, causados, segundo palavras de Lístras, pela guerra de Vladimir Putin. Ela tem muito trabalho pela frente. O principal deles será controlar a crise energética. Ela promete congelar o preço do gás por aqui. E esse é um plano estimado em equivalente a mais de meio trilhão de reais. O Reino Unido vai precisar fazer mais empréstimos. Até o final do ano, a dívida pública do Reino Unido deve ultrapassar o tamanho do PIB, mas a verdade é que quando a pessoa está passando frio em casa ou não está conseguindo pagar a conta no final do mês, pouco importa a dívida pública do país. Muitos especialistas estão questionando essa intervenção do governo, o aumento da dívida pública, mas ela, como primeira-ministra, precisa também tomar algumas medidas populares nesse início de trabalho. A verdade é que Lístras é uma política experiente, já teve outros cargos importantes, mas tem um desafio muito, muito grande pela frente. Muito bem. Música pra hoje, carinha? Você que escolheu. Sim. Iron. Essa música é o seguinte, eu sei que ela é meio arrastada, parece meio arrastada, mas é o seguinte. Ela faz parte da trilha sonora de um filmaço que eu reassisti nesse fim de semana, vocês já devem ter visto, chamado O Quarto do Filho, do Nani Moretti. É um filme italiano, é a primeira vez que eu vi desde que eu tive filhos. Meu Deus, é um filme devastador, tristíssimo. E essa música é o mais maravilhoso. E essa música do Brian Eno faz parte da trilha sonora By This River. A música é linda. Ouça um trechinho aí, depois vão buscar, tá? Brian Eno, By This River. Sabe o som, hein, carinha? Música 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 A dica dupla, na música do Brian Eno e do filme do Nani Moretti, O Quarto do Filho.